Pai do Senhor, queridos, Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, tua família, que bom que você está aqui porque eu tenho uma palavra de Deus muito forte, uma palavra profética, eu creio que é uma resposta de Deus para o coração de alguém nesse dia. Deus falou muito forte, meu coração, essa palavra, chegou a hora de você dar a volta por cima, na maná suriana vai, chegou a hora de você dar a volta por cima, secar as lágrimas, levantar a cabeça, esquecer o que passou, Sida doeu muito, Sida foi muito decepcionada, Sida meus projetos não deu certo, Sida meus sonhos não deu certo, mas Deus falou para você hoje, chegou a hora de você deixar tudo isso para trás, de você esquecer tudo isso, levantar a tua cabeça, dar a volta por cima, sonhar novamente, ter esperança novamente, ter sonho novamente, novos projetos. Ele diz, tem uma nova história, você vai dar a volta por cima, porque eu tenho uma nova história para você, meu nome é Sida Gonçalves, esse canal é Sida da Palavra Profética, hoje eu quero orar por você, e eu quero trazer uma palavra de Deus para o nosso coração, nós vamos sair daqui como entramos, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, é gratuito, não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, deixe seu comentário, e aperte notificações para você receber novos vídeos, a Palavra de Deus fala no livro de Ruth, no capítulo 1, sobre a história de Noemi, seu esposo e os dois filhos, eles tomaram a decisão, as coisas não estavam muito bem em Belém, eles tomaram a decisão de ir para outra cidade, novos sonhos, novos projetos, queridos, quando nós tomamos novos decisões, para novos sonhos, novos projetos, nós tomamos decisões para dar certo, nós não tomamos decisões para dar errado, quando nós tomamos a decisão de um casamento é para dar certo, quando nós tomamos a decisão de um novo emprego é para dar certo, quando nós tomamos a decisão de um sonho é para dar certo, e assim foi com aquela família, eles tomaram a decisão de ir para aquela outra cidade, Saíram de Belém e foram pra Moab Pra novos sonhos Novos projetos Nova esperança Mas quando chegou lá, deu errado Primeira coisa que deu errado O esposo de Noemi morreu Ela ficou viúva Mas ela não perdeu a esperança Na primeira coisa que deu errado Ela ainda continuou ali, tendo novos sonhos Foi isso que aconteceu com você? Deus tá falando com você nesse dia Você falou, Cida Eu tinha tantos sonhos, mas foi dando errado aos poucos Sabe se deu alguma coisa do errado Mas eu ainda permaneci, eu continuei E Noemi Quando o marido dela morreu, ela continuou com os sonhos De repente morreu os dois filhos Só ficou ela e as duas nora Aí eu acho que dentro dela Vem um vazio, uma dor E eu acho que ela olhou Tudo para trás E ela falou, tudo perdido Deu tudo errado, tudo sonho Os projetos Acabou aqui a estrada Você não está assim? Cida, sonhei tanto Cido, planejei tanto Estou aqui, parece que no fim da estrada Eu estou aqui, Cida Parece que no fim da estrada Eu não sei se eu vou para lá Ou se eu vou para cá Você vai dar a volta por cima É isso que você vai fazer Deus falando com você Hoje você vai dar a volta por cima E a Bíblia fala que Noemi Ela olhou para as duas nora E ela falou Eu vou voltar Vou voltar para a cidade onde eu vim Para a minha terra Vocês voltam para a terra de vocês Com a família de vocês E eu vou voltar para a terra onde eu vim Sabe o que ela quer dizer? Vou dar a volta por cima A Bíblia fala que ela diz Parece que Deus me abandonou Parece que Deus Alguma coisa deu errado Mas eu vou voltar para a minha cidade Vou levantar a minha cabeça Isso é coisa de pessoa de fé Isso é coisa de pessoa de Deus Isso é coisa de pessoa forte E ela falou Eu vou voltar sozinha Vocês podem voltar para a casa de vocês? Que mulher de fé Que mulher forte Você é forte Eu estou falando com você Olha para mim mulher Você é forte Olha para mim homem Você é forte Olha para mim jovem Você é forte Você vai se levantar Sinta sozinha Sim você vai se levantar Você vai dar a volta por cima Você vai voltar a sonhar Novos projetos Deus tem para a tua vida Só que Deus não deixou ela voltar sozinha Ruth olhou para ela e falou A senhora não vai voltar sozinha Eu vou voltar com a senhora Eu vou voltar junto com a senhora Aleluia Alguém vai segurar nas tuas mãos E alguém vai dizer Eu vou voltar com você Você vai dar a volta por cima Eu vou voltar junto com você Você vai conseguir Eu não vou deixar você sozinha Olha o que fala na palavra de Deus O livro de Ruth Capítulo 1 E no versículo 22 Fala assim Assim Noemi voltou E com ela Ruth A Moabita Sua Nora Que voltava dos campos de Moab E chegaram a Belém No princípio das cegas Das cevadas Voltaram juntas E a história delas Foi uma história linda Tua história vai ser linda Falei para mim Vai ser linda tua história Você vai ter novos projetos Você vai ter novos sonhos Começa escrevendo teu papel Você vai ter novos sonhos Deus fala assim Se levanta Você vai dar a volta por cima Porque eu tenho novos projetos Uma nova história para você Amado Deus De poder e de graça Em nome de Jesus Quero orar por essa pessoa Deus Ela está começando Sentindo o coração Ela está começando a se levantar Ela vai dar a volta por cima Ela vai recomeçar Deu errado aquela cidade Deu errado esse casamento Deu errado esse projeto Mas Senhor O Senhor Diz para ela Levanta a cabeça Se der a volta por cima E você tem uma linda história Para contar A tua história vai ficar marcada Muitos vão se levantar Da tua história Amém Fique com Deus Até o próximo vídeo Deus abençoe a tua vida Muitos vão se levantar 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 Obrigado.